Mais rapidez no julgamento de processos sobre o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. É o novo sistema da Previdência Social na internet, o e-recursos. As consultas virtuais já podem ser feitas. Economia de tempo e dinheiro para quem é segurado da Previdência Social. O novo sistema começou a ser implantado em janeiro deste ano. O que levou uma hora e oito minutos, levaria, num processo de papel, entre 40 e 50 dias. Então vocês vejam como o recurso eletrônico é ágil. Então a gente vai conseguir entregar essa resposta ao cidadão em até 85 dias. Nesse caso aqui, certamente muito menos. Só no mês de outubro, foram protocolados mais de 6 mil processos com o e-recursos. E agora, quem quiser já pode consultar esses processos na internet. O endereço é www.previdência.gov.br